Você falou uma palavra muito importante, que é frente. Então, no momento, a bola está com os políticos. Exatamente. A bola está com os políticos, quando eu falo político, Congresso Nacional. A Casa Legislativa é a que representa o povo todo, porque ali tem minoria e maioria. O Executivo representa o povo como um todo, mas ele é muito mais ligado à maioria. E, às vezes, a maioria é quase que 50% de um lado e 50% do outro. É o caso atual do Brasil. Então, no Congresso, precisa ser formada uma frente de defesa, uma frente parlamentar de defesa da soberania, liberdade e justiça. No Instituto Sagres, nós criamos até, tem até o Estatuto, é o Observatório que a gente chama de Paternum, que está buscando um contato com as Casas Legislativas para dar essa ideia e apoiar essa ideia da formação dessa frente. Porque não adianta, nós temos excelentes deputados, mas é um deputado e cada vez falando sobre uma coisa importantíssima e bela. Mas não adianta, se não formar uma frente em que cada um se despoje da natural vaidade que existe... Fora as pautas paroquiais dos deputados, que o cara fala para a aldeia dele ali, né? Isso. Então, eles têm que ver o Brasil, porque a bola está com os políticos. E são eles que podem colocar um freio no Executivo, se for necessário, e na regência do STF, se for necessário. São eles. Eles são representantes do povo. São eles que legislam. Então, são eles que têm que ter uma frente unida para legalmente, legitimamente, representando o povo, representando esse anseio de grande parte do povo, da maioria. O brasileiro quer liberdade, quer justiça e quer soberania. Nós temos que ter na nossa cabeça que nós não somos um Estado Democrático de Direito, porque o Estado Democrático de Direito é a vigência da justiça e da liberdade. Nós temos leis, mas não temos justiça, porque a justiça não funciona igualmente para todos. E não temos liberdade. Infelizmente, ninguém entende, poucos entendem, que a nossa liberdade é a liberdade de cada um, termina onde começa do outro. Se não for assim, é libertinagem, não é liberdade. E nós só vamos ser democracia o dia que nós tivermos uma justiça de fato, ou seja, é legítima, porque os poderes usam as leis para o bem comum e não para defender interesses de poderes individualmente, entre aspas falando, e de grupos. Defender o interesse comum, porque a cláusula pétrea, o Glauber, não é a lei, não é a legalidade, é a justiça, as leis existem para fazer justiça. Se a cláusula pétrea fosse a lei, nós até hoje éramos colônia, porque a independência foi ilegal. Exatamente. Nós até hoje éramos monarquia, porque a proclamação da república... Éramos os terroristas dos portugueses. Entende? A proclamação da república foi um golpe. Então, a justiça que é a cláusula pétrea. E o Estado não existe para atender as instituições do Estado. O Estado é um delegado da nação. Então, ele tem que atender aos interesses da nação. E, aliás, uma coisa importante, o artigo 142 diz que as Forças Armadas são instituições nacionais, não são estatais. E a diferença seria... Porque elas são delegadas da nação também. O Estado é um delegado da nação. E as Forças Armadas são instituições nacionais. Elas servem à nação através dos governos e dos Estados. Mas elas não servem ao governo e ao Estado. Elas servem à nação. Por isso que está escrito lá. São instituições nacionais, não são estatais, nem governamentais. Mas eu acho, Jinaldo, que a gente tem que sentar... O Brasil precisa sentar isso. O parlamento, lógico, eu não tenho dúvida disso. E fazer uma agenda mínima. Tem que ter uma agenda de consenso. Que é o que foi a Constituinte de 88. Agora, existia. Goste, se eu não goste, do Ulisses Guimarães. Eu tenho muitas divergências com o trabalho do Ulisses. Muita coisa eu não concordo na Constituição. Eu acho que muita coisa ali foi feita que não servia para o Brasil. Essa é a verdade. Fugiu um pouco da realidade brasileira. Mas, bem ou mal, o Ulisses conseguiu reger o processo. Que eu acho que é a coisa mais importante. É reger um processo. E hoje, eu acho que a coisa seria... Esse processo de fazer uma agenda brasileira seria mais facilitado. Porque o povo tem mais voz hoje em dia, General. Hoje é mais fácil captar a voz do povo. Eu vejo pela gente. Você fala para milhões de pessoas aqui. O senhor tem instituto sagra. Você fala para muita gente. Eu também, lá no Arte da Guerra. A gente capta os anseios da sociedade. E molda outros também. O que eu acho que é muito importante. Eu acho que o produtor de conteúdo, ele não pode ir apenas na onda daquilo que está sendo imposto. Ele tem que pegar as pautas que são importantes. Aquilo que é justo. O senhor falou aquilo que é justo, que é necessário. Que vai levar o país para frente. A gente precisa promover. E tem custo. Eu pago um preço alto ali. Pago um preço alto. Direita me chama de comunista. Esquerda me chama de fascista. E isso acontece com o senhor também. Mas, eu acho que é necessário. Porque, senão, não vai avançar, pessoal. Se não houver o debate das questões centrais do Brasil, e a gente precisa convocar todos os atores, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Agora, o problema todo é o que a gente estava discutindo nos bastidores. Não há consenso hoje em dia. É muito difícil você juntar todo mundo numa frente nacionalista, numa frente desenvolvimentista, com uma agenda comum, para fazer avanços. Está muito difícil isso. E enquanto fica toda essa confusão, a gente não chega a lugar nenhum. Porque a sociedade brasileira é predominantemente liberal, não é neoliberal, defende a liberdade política e econômica. Um conservadorismo evolucionista, não imobilista. Aceita a mudança, aceita a evolução. Na medida que o tempo passa e empurrar. Com base na tradição, na história, no patriotismo. Essa é a massa. Só que essa massa, que vamos chamar assim, é centro. Não é centrão, é centro. Ela, além de defender a liberdade econômica e política, ela defende a responsabilidade social. Ou seja, defende políticas públicas que tragam aquela camada mais carente da população. Então, lhe dê oportunidade. É da nossa alma. Isso não é o centro. Isso não é o centro. Exatamente. Então, esse centro, um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda, o Brasil sendo liderado, conduzido por gente, uma liderança desse tipo, ele anda para frente. Se deixar o Estado mínimo, o ultracapitalismo selvagem, aquele que o homem é uma máquina de fazer lucro e dinheiro, isso não presta para o Brasil. Assim como não presta a extrema esquerda internacionalista marxista ou nazifascista. Porque aqui é Estado máximo, sem liberdade, é igualzinho. A diferença está... O brasileiro não vai para extremos, ele não gosta de extremos. Então, agora, que dê a liderança desse centro? É essa liderança que eu digo que tem que surgir no Congresso uma frente parlamentar que vai pegar vários partidos, mas que vai ter gente ali que tenha... O Brasil, sejam patriotas, sejam nacionalistas, não xenófobos, mas sejam conservadores, eles representam a maioria do Brasil. Se não formar essa frente, vai ficar... Agora, eu sei que a dificuldade ali é que tem muita gente ali que é cooptada por outros interesses, por outras pressões. Isso existe, mas se houver uma liderança unida, não precisa ser todo mundo, mas uma liderança unida que conduza esse centro, não centrão, esse centro, eu acho que se nós tivermos isso aí, a gente consegue neutralizar os radicais, seja de um lado ou de outro. Porque o radicalismo é que está destruindo o Brasil. É, eles são barulhentos, né? O radical é barulhento. Mas aí que está, eu acho que esse é o ponto alto da live, né? Que é a questão de o que pode ser feito em termos de um consenso. Porque eu vejo, por exemplo, lá no Arte da Guerra, a gente concentra um público bastante nacionalista. Mas você conversa com muita gente aí, muitas lideranças, e todo mundo acha que o meu nacionalismo é melhor que o do meu vizinho. E, na verdade, não é. O que existe, né? A gente precisa estabelecer uma agenda mínima e ser o que não dá. Ó, isso aqui não tem como negociar. Isso aqui está fora, a gente não quer de jeito nenhum. Ou de um extremo ou de outro. Agora, o que está aqui dentro, a gente pode sentar, conversar, ver uma decisão que vai mais para uma direção, mais para outra. Agora, o que não pode morrer é o diálogo. Porque o brasileiro é cordial por natureza. O senhor deu o exemplo do parlamento. Eu acho um exemplo muito bom. O parlamento e o império eram um exemplo disso. De convivência, de tolerância. O espírito do Caxias era esse. Goste, se ou não goste, da obra de Caxias, ele foi um pacificador. O Brasil é desse tamanho, graças ao Caxias. Se não fosse isso, a gente ia virar de uma América Espanhola. Dez, quinze países aqui dentro. Então, eu acho que é necessário preservar essas tradições. Eu acho que o mais importante é resgatar o diálogo. Não existe mais. General, eu falo para o público toda noite, Glauber. É um festival. A gente policiou muito ali. O Arte da Guerra é muito policiado nessa parte ali. A gente não deixa o pessoal radicalizar. Mas eu vejo quando eu vou em outros blogs, às vezes, é um festival de horrores. Porque as pessoas estão desaprendendo a conviver com quem pensa diferente. É horrível isso. Isso precisa mudar. E eu acho que os entes públicos, aí eu vou dar um puxão de orelha nos políticos, os entes públicos, eles têm a responsabilidade, a responsabilidade de formar e educar esse povo na direção do diálogo. Não pode criar mais acirramento do que nós já temos. É muito acirramento, é muita coisa ruim. Não pode mais. A gente não vai chegar em lugar nenhum dessa forma, gente. Olha, eu dou um exemplo que aconteceu na Ucrânia. O senhor conhece bem o processo. A Ucrânia se agudizou, se acirrou. Olha como é que o país está hoje. Houve uma derrubada do governo de 2003 para 2014, forçado por entidades americanas e europeias. O povo ficou dividido. E olha onde a Ucrânia acabou hoje aí, né? Olha quanto eles já perderam de PIB. Então, acho que nós temos muito a perder se a gente não conversar, pessoal.